Júlio Já sei, vou levar esse lacinho Que combina com a minha camisolinha E agora eu acho que não falta mais nada Será que não falta mesmo? Deixa eu pensar Ah, podia levar uma boneca Isso, Astofinho, presta uma boneca pra mim Ai, ai, ai Vai, Caquinho Lica O que foi? Você ainda não está pronto, o Zulu está secando Ai, Caquinho, poxa, não é fácil arrumar uma bagagem, né? Principalmente quando a mala é tão pequenininha como essa aqui, né? Olha ali, não é a mala que é pequena Foi você que pôs muita coisa Não precisa tudo isso pra passar uma noite na casa do Zúlio, né, Lelica? Claro que precisa, né? Pra que duas camisolas e um casaco se você usa só uma coisa pra dormir, Lelica? Se eu usar esse lacinho aqui, eu uso com essa camisolinha aqui. Se eu for usar aquela camisolinha ali, eu uso com o lacinho que combina com ela. E tem também um chapéuzinho. Tem que combinar, entendeu? E o casaco? É que, né, então... Ah, pode esfriar. Olha, Lelica, mas pelo que eu saiba, tem cobertor na casa do Zúlio, né? Ai, vocês meninos não entendem nada mesmo, viu? Lelica! Caco! Vocês já estão prontos! O Júlio! O Júlio! Caquinho! Me ajude! Me ajude! Ó, Zúlio! Praticamente prontos! Lelica, vamos! Eu ajudo você a colocar as coisas na mala de qualquer exemplo. Ah, não! Vai amassar! Ai, Lelica! Ah, tudo bem! Depois eu desamassa! Oi, pessoal! Oi, Júlio! A minha bagagem já está praticamente pronta, Julinho. É só fechar aqui, ó. É que tá um pouquinho difícil, mas com jeitinho, né? Ô, Lelica! E não acha que você está levando muita coisa, não? Ah, não, Júlio! Até você! Puxa a vida, viu? Tudo que está aí é necessário! Ô, Lelica! Olha! O travesseirinho do Astolfo! A mamadeira do Astolfo! Os porquinhos do... do... do Astolfo! Ah, que abenincar! Ah, que abenincar! Ah, Astolfinho, isso não é brincadeira! É, nós vamos passar a noite na casa do Júlio. Nós vamos dormir lá! Ah, que abenincar! Que abenincar! Mãe, Astolfinho, Astolfinho, olha... É que você é muito pequenininho pra dormir sem a sua mamãe, entendeu? Hã? Hã? Ah! Sim! Nossa! Que goela! Calma, 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 Astolfinho! Eu, eu, eu tive uma ideia! Que ideia? É, é. Astolfo, que tal, assim, se você... se você fosse dormir lá em casa? Ah, o quê? Brincar no Júlio! Ah, tá bom, brincar no Júlio! Como assim, Júlio? Ele vai estragar essa brincadeira, hein? Calma, calma, calma! Eu vou falar com a Dona Astolfina. O Astolfo é muito pequeno, ela não vai deixar ele passar a noite lá com a gente. Ah, eu vou brincar lá no Júlio! Pode deixar o Astolfinho sem susto, Dona Astolfina. Quando as crianças dormem aqui, eu fico a noite toda de olho nelas. Se o Astolfinho sentir saudades da senhora, eu o levo de volta. Então, bebezão querido da mamãe, você pode dormir com o Júlio, a Lilica e o Caco. Iba! Ai, ele está tão empolgado! Será a primeira vez que o Astolfinho vai dormir fora de casa! Eu quero brincar! Eu quero brincar, vó! Puxa, 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 que peso, viu? Será que a Dona Astolfina colocou na mala do Astolfinho, hein? Tá um chumbo, né? Ah, sei lá! Só sei que esse bebezão vai estragar a nossa noite! Esse choro é o Astolfinho? Crianças, por que o Astolfo está chorando? Eu acho que ele quer mamar! Astolfinho, já vou levar sua mamadeira! Astolfinho, já vou levar sua mamadeira! Que bebezinho mais comilão! Ai, 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 ai! Vai ser assim a noite toda, vocês vão ver! Bebê só gosta disso! Mamá! Mamá! Bebê também gosta de dormir! E se ele dormir, ficamos livres para brincar! Psss, Caco! Quer brincar? Quer brincar? Brincar! Mamá, mamá! Brincar! Astolfinho, sabe? Quando eu era bebê, assim como você, quando eu tomava leite quentinho, assim, me dava um soninho! É, Astolfinho, Astolfinho tá com soninho, né? Astolfinho tá com muito soninho! É, soninho! Soninho! É, mamá! É, soninho, Astolfo! Soninho! Ah, dormi! Ah, dormi! Mimbi! Isso! Ai, Nino! Isso! Ah, eu acho que ele tá com saudade da mamãe dele! Ah, deu certo! Caco, Caco! Assim ele vai acordar! Agora, vamos cobrir-lo... Isso! ... e deixar ele dormir! Devagarinho! Devagarinho! Ah! Ah! É que brinca, é que brinca, brinca, monstro da palha! Uou! Quer que eu cante uma música pra você, Astolfinho? Isso, Astolfinho! É que cantar, é que cantar, cantar! Isso, Astolfo! Já que pra ouvir, tem que deitar, Astolfo! Não é! Deitar? É, deita, deita! Tá bom! Caco! Quem é? Deita! Não, Astolfinho! Você deita pra ouvir a música, entendeu? Eu? Deita, Júlio, deita! Eu? Deita, Júlio! Júlio, logo, Júlio! Tá bom, tá bom, vamos lá, Caco! Ai, 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 ai! Deita, todo mundo! Deita, Lilica, deita! Mas eu que vou cantar pra você! Deita, Lilica! Deita logo, Lilica! É melhor deitar! Posso deitar aqui, né? E o que a gente vai cantar? Astolfo canta! Como é que é? Astolfo canta! Bom, é melhor a gente não contrariar! Vamos, vamos! Astolfo canta! Deita! Música A gente antes de dormir se estica Lentamente vai abrindo um bocão E você já E rola um pouquinho pra lá E rola um pouquinho pra cá E rola um pouquinho pra lá E rola um pouquinho pra cá Se o eco sumir É que o eco foi dormir Se o eco sumir É que o eco foi dormir Foi dormir E rola um pouquinho pra lá Cordei mesmo Mas eu não gostei Mas eu gostei Júlio! Júlio! Eu desisto! Muito bom! Eu também desisto! Pessoal, pessoal, pessoal! Olha o astufo! Ai, ai, ai! Esse astufinho é cheio de surpresas! É, é bebê, mas sabe fazer uma folia é bem nada, né? Ele dormiu, Júlio! É verdade, Lilica! Ai, você sabe? Você sabe que ele tá dormindo tão gostoso que até eu tô ficando com sono! Eu também, Júlio! E você, Caco? Caco? Caquinho... O Caquinho dormiu, Lilica! Lilica! Bom, se tá todo mundo dormindo, eu acho que a melhor coisa que eu tenho a fazer agora é dormir também, não é? Não balança, Caco? Júlio! Júlio! Patas de cavalo, dança de galinha É o Júlio chacoalhando e olha o co-có-có-có se acabando Tá acabando o co-có-ricó Tá na hora da turma, para, 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 para O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando tchau, 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 co-có-ricó Tchau, 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 co-có-ricó Tchau, 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 co-có-ricó Co-có-ricó Boa tarde Este sábado marca os 20 anos do 11 de setembro O ataque terrorista que deixou quase 3 mil mortos nos Estados Unidos Além dos aviões que bateram contra as torres gêmeas e o Pentágono Um quarto avião que ia para São Francisco também foi sequestrado O alvo era o Capitólio, em um Washington Mas uma revolta dos passageiros derrubou o Boeing 757 da American Airlines Antes que ele chegasse ao Congresso americano E hoje à noite a TV Cultura apresenta o documentário Onde você estava? 11 de setembro Me dá um... Me tira o ar quando eu penso em 11 de setembro E eu fui buscar um peixe Aí quando eu cheguei A minha esposa estava chorando Acabaram de ter um atentado às torres Muita gente vindo socorro E foi uma coisa que deixou a gente muito abalado nesse dia Eu tomei um choque muito grande Eu fiquei impressionada com aquilo Uma caminhada que eu fiz na manhã de 11 de setembro Em direção às torres Primeiro pegando fogo no topo e depois vindo abaixo Enquanto uma multidão de gente vinha na direção oposta As pessoas estavam indo embora dali Não perca hoje o documentário inédito Onde você estava? 11 de setembro Às 10 da noite logo após o Jornal da Cultura Que também terá uma cobertura especial dos 20 anos Do maior atentado terrorista de todos os tempos O programa Cultura e Design volta cheio de novidades Segunda temporada Não percam aqui no Cultura e Design Quinta começa a temporada Dois times com sede de vitória Leicester City enfrenta a Napoli Ao vivo Quinta, 13h45 da tarde Europa League Esta bola está aqui E aí 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 E aí